Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com 1.500 dólares, hoje 1.500 bonus points aqui. Lembrando a vocês, estamos perto aí de ano novo, 30% de desconto, nova operação, chegou a operação Dust aqui no CSGO.net, bem top. Já trouxe muitos vídeos de operação aqui, velho, em breve eu vou trazer um desses aqui também, só pra avisando vocês, 9 dias, esse daqui é muito fácil de profitar nessas operações quando vem aqui. Tem um evento ainda de passe de batalha aí, cara, o Interpass, Daily Bonus, cara, muita coisa massa chegando aí, mais que o código POMBA aí que você ganhar o brindezão garantido. Lembrando que as entregas continuam após os feriados, beleza? Fiz bastante entrega, agora tem que esperar o Tradeban liberar e eu tô também, tem que esperar o pessoal liberar pra me sacar mais skin aí. Pra começar, a gente volta depois do feriado enviando Pix e Gift Card pra vocês, as skins liberam dia 30 também, a partir do dia 30 tem remessa, e a partir do dia 1º eu vou tá sacando mais skins pra enviar mais brindes aí, continua, vai ter um novo sistema aí em 2023, bem massa pra vocês, pra entregar brinde todo dia, você praticamente vai utilizar e receber 2 a 3 horas depois, beleza? Cara, 1.500 Bonus Points, bora lá, sem muita enrolação, 10 I.U., depois mais 5, bora lá. As I.U. é a caixa, vamos ver o que vem aqui nas I.U. pra gente. Nada interessante, cara, podia ter vindo muita coisa boa, não veio 140 dólares, podia ter sido muito melhor essa caixa, velho. Ó, uma faca, dólar de 2 talons, 2 intergale, bem ruim, 100 dólares, mas... Tá, 1.500 Bonus Points, era pra ter vindo um negócio muito bom, essa caixa dos A.U. é bem ruinzinha, pra falar a verdade, tá? Mas eu não vou reclamar, vai, monesi, 3, 4, 3. 3 monesi. Começamos com 250 no inventário, vamos vender. 1.700, cara. 1.700. 1.700. 1.700, vamos ver. Deixa eu ver o que que dava a gente abrir. Cara, vamos tudo de Lula Molusco, vai 1.700 dólares na Lula Molusco, é muito tempo que eu lavo essa caixa. E hoje a gente vai abrir 1.700 dólares na Lula Molusco, bora lá. Na loucura. Mano, pode ser que dá prejuízo, nunca recomendo abrir muito saldo de uma mesma caixa, principalmente Lula Molusco é uma caixa full win. E a gente vai abrir 1.800 dólares dela, a chance daqui da ruim é gigantesco, tá? Perdemos metade já de começo. Vamos lá, vamos lá. É pra testar, lembrando, se for abrir Lula Molusco e outras caixas, abre 1, 2, 3, 10, mas não abre 100 vezes igual eu tô fazendo. Isso daqui é pra testar, quando você abre muitas vezes uma mesma caixa, a chance de você sair no prejuízo é grande. Uma ou outra ali vai dar bom, mas o recomendado é você oscilar seu saldo entre caixas. E o upgrade, que aí a chance de você sair no profit é gigantesca, ainda mais por causa do bônus, beleza? Porém, essa caixa aqui, eu sou sincero pra vocês, há muito tempo ela não é boa. Essa caixa já foi boa há muito tempo, ela vem sendo bem ruinzinha e tem caixas muito melhores. Porém, dá pra você dar uma sorte e pegar um item de 1.000, 2.000 dólares. Então por isso que eu gosto de arriscar nela, porém a chance é bem baixa, bem baixa mesmo. Aqui se a gente não pegar um item agora de 600 dólares pra cima, a gente tá no prejuízo. A gente precisa pegar um item de 600 dólares mais. Precisa pegar duas unités pra cima. Prejuízo. A gente perdeu metade, perdemos mais da metade, se pá. É agora, tem chance ainda. É, morremos no prejuízo aqui no Lula Molusco. 240. Alguma coisa ali pagou. Prejuízo. Ah, essa daqui. Vendo essa daqui. E a última modo rápido. Mas perdemos aqui no Lula Molusco. 700 dólares. Metade praticamente, tinha 1.700, cara. Tá vendo, Lula Molusco não é bom. Cara, vamos tentar uma loucura, vamos tentar recuperar de um jeito louco aqui. Vamos, Pauinha Alpe, abrir algumas aqui, bora lá. Cadê as caixas Win? Aqui. Bora abrir muita Win Alpe, velho. Alguém do... Ah, não é Faricept não, achei que era Faricept. Na verdade não, cara. Cara, eu não vou abrir um In Alpe porque eu quero fazer um vídeo especial. Eu não quero gastar minha sorte no In Alpe, cara. Mano, Bitcoin é 26 dólares. Só vai, na loucura, mano. Se for pra ripar, a gente vai ripar daqui. Cara, Bitcoin nesse valor achando de dar ruim é gigantesca. Aí dá pra abrir 3 vezes de 10. Primeiro já deu ruim. A segunda... Deu ruim. Não foi Profit. Ah, não. Foi Profit sim. É meio... Olha, 525. Ah, veio uma pitch de 300 dólares, cara. Não tinha visto não. 525, pô. Carai, pagou duas aberturas. Deu uma recuperada. Se agora vir mais 500... Podia vir mais 500 agora. Ou podia vir uma Talon de 500, uma Doppler aqui, né? Agora deu bem ruim. Não, nem tanto. Já estamos 200 e... É, perdemos 70 comparado às outras, cara. Ó, 830. Tá, perdemos um pouquinho mais. 80 dólares. Vamos abrir já win. Se vir uma Alpezinha aqui já dá uma recuperada boa. Não veio. Mais 10. Veio uma. GG. Ah, recuperamos bastante, hein, pessoal? Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Duas, mano. Ah, vem mais uma? Mais uminha? Podia, né, cara? Dá pra vir mais uma, hein? Dá pra vir mais uma. Não dá, não. Cara, 3 dólares pra... Cara, eu tenho umas skins trade-up que eu não usei aquele dia no... As skins que eu peguei grátis, eu acho, tá? Eu acho que eu até perdi elas, porque... Provavelmente eu tinha tempo pra usar, cara. Eu acho que eu perdi elas. Vamos ver aqui. Cara. Skin super grade. 3 dólares pra 2.900, bora. Não dá. Dá? Dá. 0.08. Não dá nem pra ver o risco quase, ó. Cara, 26 bonus points. 25. É essa daqui, ó. É o sinal pra vir a chromatic, hein? Olha, podia parar, hein? Podia parar, podia parar. Na aboom. 4 dólares. Cara, 4 dólares. Dá pra gente abrir uma... Uma daqui de cima. Aqui, uma... New Year Gifts. Vai, brinde novo. Presente de ano novo. Vamos ver. Uma pitch stream aqui. Passou ela. Ó, ó, ó. A chromatic que eu chamei, não veio. 3 dólares? Ah, foi profit, pô. 4. Tá bom. Opa, alguém mais dropou. Easy drop. Vamos ver. 4,50. 4,59. Bora lá. Hypnotic. Olha, nossa. Qualquer uma dessas duas aqui tava boa. Mas a gente... Meu Deus do céu. 1 dólar. 1 dólar e meio. Modo rápido. Não paga. 18 centavos aí é de ferrar, pô. Cara, vou finalizar por aqui. Esse foi o vídeo que foi mais pra avisar vocês da operação aí que chegou no CSGO9090. Operação Dust. Fica de olho aí. É fácil de profitar aqui. Eu vou trazer um vídeo só completando ela aí. Ou na conta principal ou na secundária. É isso então, pessoal. Código Pombo. Avisando vocês aí. Feliz Natal. Atrasado pra quem não viu os vídeos anteriores. Feliz Ano Novo aí. Cara... Esse cara deu sorte. Feliz Ano Novo aí adiantado pra vocês. Vai ter bastante vídeo até o Ano Novo aí. E, cara... A partir do Ano Novo aí começam as entregas novamente. Bastante brinde, bastante novidade pra vocês. É nóis. Valeu. Código Pombo. Tchau. Tchau.